Então, se a gente não usar a umbrella, nós ficamos wet, né? Wet. Nós ficamos molhados, né? Nós ficamos molhados. Nós ficamos wet. Por isso, nós precisamos usar a umbrella quando está rainy day. So, let's get our blue and let's connect rainy until the umbrella. Umbrella, because when it's rainy, we need an umbrella, right? Umbrella. And here, when we have a sunny day. When we have a sunny day, we need an umbrella or sunglasses. Umbrella, sunglasses. Quando está sunny, nós vamos precisar, então, usar um sunglasses. Very good. Very good. Sunny sunglasses. E nessa unidade aqui também, nessa lesson two, nós vamos estudar a letter Q, lowercase. A letter R, lowercase. We're going to estudar a letter Q, uppercase. And the letter R, uppercase. Q, Q. R, R. Essas aqui são iguais e nós usamos em situações diferentes que nós não precisamos saber agora. Agora, nós só precisamos identificar a letter Q, letter Q, letter R, letter R. Nós temos aqui algumas letters, né? E nós podemos pensar que agora nós não vamos colorir a letter O, nem a letter P, E, because we need to color, letter Q, and letter R. Vocês podem escolher qualquer color que vocês desejarem. E vamos lá colorir. Letter Q. Q. Letter R. Uppercase, letter R. Ainda é a letter R, só que com uma outra forma. Letter R. Letter Q. Letter O, nós não vamos, nem a letter P. Porque essa é a lição, nós estudamos a letter Q and R. All right? Então, nós terminamos essa aula. Aqui nós vamos fazer uma breve revisão, né? Rainy. Então, quando tá chuvoso, quando tá chovendo, chovendo bastante, nós falamos rainy day. Dia chuvoso. Sunny. Sunny day. Dia ensolarado. Rainy day. Sunny day. Para o dia que está rainy, nós precisamos de uma umbrella. Para o dia que está sunny, nós precisamos de um sunglasses. Ok? Eu tenho, geralmente, vários pais me perguntam, quando é a nossa aula de inglês, né? Então, para os alunos da professora Emiliane, a aula de inglês é segunda e sexta. E para os alunos da professora Dayane, as nossas aulas são terças e sextas. Então, trazendo as atividades em um desses dias, eu vou estar olhando assim que possível. Se não deu tempo de fazer a atividade, traz o material mesmo assim, porque nós usamos os materiais, né? Os dois livros na sala algumas vezes. Então, nós precisamos estar com eles em sala. Ok? Bye, bye! Bye!